Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu faço aqui em Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Beto de Saúde e faço engenharia. Meu nome é Gracinda Baptista. Eu sou responsável pelo departamento de marketing e eventos da editora da Unicamp. E estamos aqui com a 29ª festa do livro da editora da Unicamp. Meu nome é Guilherme Soares Ketzer. Sou do curso de História. E eu vim para aproveitar os descontos. São ótimos títulos, principalmente da minha área. E está muito bom. Os descontos 70% estão sensacionais. E aproveitando para aumentar a biblioteca pessoal. Oi, meu nome é Elisa. Eu sou do doutorado da Ciência Política. E eu vim para a feira da editora da Unicamp porque normalmente os preços são muito bons. E o livro é uma coisa cara. Apesar de a gente gostar de comprar bastante, a gente nem sempre tem dinheiro para comprar tudo o que a gente precisa. Ela é muito importante, eu acredito, para alunos, docentes, funcionários, como público em geral. Aqueles que fazem a sua própria biblioteca, para bibliotecários. Até mesmo para cebos que vêm aqui e compram para revender os livros. Oi, meu nome é Maciel Cover. Faço pós-doutorado aqui no IFIX. E vim para a feira porque estava em busca de alguns livros. E os descontos ajudam a encontrar livros bons, de qualidade. E eu fiquei muito satisfeito. Enfim, recomendo que as pessoas possam vir porque é um bom momento para adquirir livros a um preço interessante e títulos muito bons. E gostaria de convidá-los a vir aqui, prestigiar não só a editora, como todos os professores, autores dos livros. E mostrar para vocês os novos lançamentos que a editora criou agora em 2018. E até a próxima, até a próxima, até a próxima.